No episódio de hoje, você vai conhecer a Kate. Kate era uma menina com muita vontade de terminar os escuros. E travou na hora que leu o tema da redação. Era dia 25 de abril de 2017. E Kate estava esperançosa aguardando pra fazer a redação. Porque para ela faltava apenas o eixo de linguagem e ela precisava ser aprovada em redação. Eu sempre tive problemas com a redação. Tenho dificuldades para escrever. Toda vez que pego uma folha em branco, fico olhando pra ela e nada vem à minha mente. Tenho 32 anos e dois filhos e quero fazer a minha faculdade de pedagogia e por isso preciso do meu diploma do Enseja. Eu acho que vou mal na redação porque fico pensando que esse é um momento crucial para minha aprovação. E por isso deixo os meus medos controlarem minhas ações. A Kate acompanhou minhas lives de redação. Ela conhecia todo o passo a passo da redação. O problema estava na cabeça dela. O nervosismo. Mas eu sabia que ela ia conseguir. Naquela tarde eu almocei uma comida leve. Fui de Uber com muita antecedência para não me atrasar e ficar de fora. Levei minha caneta preta com tubo transparente. E fui pronta para a redação. Porque eu tinha estudado vários temas diferentes. E torcia para que um deles caísse na prova. Mas quando Kate abriu a folha da redação e descobriu o tema, ela entrou em choque. Eu entrei em choque porque o tema era sobre as multas do trânsito brasileiro. E eu não sabia nada sobre isso. Não vi jornais, notícias e nem ao menos dirijo. Fiquei nervosa e olhei pela janela, vários carros parados. E eu pensei, o pessoal que veio dirigindo vai saber falar sobre isso. E eu acho que vou rodar. Foi aí que a Kate parou e pensou em como sair daquela furada. Ela lembrou do que era preciso para ser feito e conseguir ter argumentos para fazer a redação. Mesmo quando a gente não sabe nada sobre o tema. Eu consegui ler todos os textos motivadores com calma. Como o Buranello sempre falou, separei algumas ideias para poder escrever a redação. Lembrei que a introdução tem um CTT, contexto, tema e tese. Parece que eu ouvi a voz do Buran dizer que no início do segundo, terceiro e quarto parágrafo, temos que começar com primeiramente, além disso e portanto. Toda essa lembrança fez a minha redação fluir. A Kate é mais um exemplo de que, quando nós lemos o texto de apoio, temos calma para lembrar a estrutura. A redação sai maravilhosa. Olha só, no MC já preciso tirar apenas 5 pontos para passar na redação. Mas com todas as dicas, a nota dela foi 8,7. Parabéns, Kate. Não perca, na próxima semana, o último episódio da série O Que Fazer. O que faz? O que faz? Obrigado.